Bendito seja o poder que na cruz por nós padeceu Bendito seja o seu sangue que na cruz por nós padeceu Fez neste sangue lavado com roupas que dão mal paixão Os pecadores remidos que perante seu Deus já estão Algo mais que a neve Algo mais que a neve Se deixe sangue lavado Algo mais alto que a neve Se deixe sangue lavado com roupas que a neve Tão simplificada mas também não impossível da gente tocar usando um pouquinho mais de técnica usando os arranjos para dar uma Para dar um brilho maior na música quando a gente toca a música em três com três acordes Ela fica muito básica Mas quando a gente coloca mais acorde nos intervalos Dá uma enriquecida melhor na música Vamos lá Eu mostrei para vocês aí a sequência de sol Lá menor Si menor Mi menor Lá menor Ré maior Eu vou mostrar no vídeo Eu vou mostrar no vídeo como vocês vão aplicar esse ritmo Ritmo cortado Ó É assim Um Dois Três Mas Quando eu já começo a cantar a música eu já vou cortando o ritmo Bendito Parei aqui o ritmo e já mudo para o Lá menor Seja o cor Si menor E Mi menor Lá menor Lá menor Lembrando que nesse Lá menor aqui eu vou completar o ritmo Luz Luz Ló Lá Lá Dê Ré com Quá Seu Ré maior Volto novamente para o sol Cortado Bendito Seja Bendito Seja Lá menor Si menor Seja Mi menor Lá menor Cumpro Como aqui eu estou terminando a frase aqui eu não vou completar o tempo de Lá menor Vou cortar Lá Ré Lê 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 Verteu Quando eu volto para a sílaba da palavra Verteu eu completo o ritmo Verteu Verteu Dois Três Quatro Cinco Seis E aqui eu já vou direto para o Dó Es Verte Sangue Lá Fai Dó Com Com Aí nesse Dó Com Rô Fai Cortado Lá com sétima ou Lá maior ok? Ou Lá com Nó Tá? Nós podemos usar três formatos de Lá aí. É só você escolher. Ou o Lá com sétima, ou o Lá com nono, ou o Lá maior. Ok? Nesse vídeo eu aconselho melhor o Lá com sétima. Aí também o vídeo vai ser cortado. Então, Lá com sétima, ou o Lá com nono, ou o Lá maior. Ré. Pra ficar um pouquinho mais bonito, eu uso o Lá com baixa em Mi, ataco o Ré com baixa em Fá sustenido. Ou, se você quiser utilizar de uma forma mais simples também, fazendo os arranjos. Mas não usar isso também vai ficar bonito. Só o Ré mesmo, tá? Aí aqui, quando voltar aqui no Os Pecadores Remido, vai fazer o mesmo que o intervalo. do Sol, Lá menor, Si menor, Mi menor, Lá menor, Ré maior. Dois, Peca, ó, cortando. E Mi menor. E Peró, Ré. Eu já estou. Voltou, terminou a símbolo, nós vamos agora direto pro refrão. Está e completa o Rí. Está. Aqui, nesse refrão, dá pra gente dar uma enfeitada, gente. Fica top. Olha o que a gente vai fazer aqui, ó. Eu já vou entrar o refrão cortando o ritmo, mas dando aquele brilho pra Mi menor, Lá menor. É uma coisa que fica romântica, fica bonito. Aí, Neve, eu dou o intervalo, eu estou voltando pro Sol, e eu dou o intervalo pro Ré. Mi, Mi, Si, Deixe. Ó, nesse Si eu vou cortar novamente o ritmo. Si, Deixe. Nesse Sol aqui, pra preparar, pra gente ir pro Dó, eu posso fazer duas coisas que eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo. Si, Deixe, Sangue. Eu posso ir para o Sol com sétima, que eu faço parecido com o Dó, né? Ou eu posso usar o Ré menor, que eu acho que o Ré menor fica mais bonito. Voltei para o Sol. No lavado, eu vou usar o Dó e o Dó menor e voltar para o Sol dando aquele atalho. Lá, vá, do Dó, 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 Dó. Olha que lindo. Mais, agora eu vou fazer um intervalo disso. Mais ao, mais Sol, Mi, Sol, Mi. Ó. Sol, Mi menor, Mi menor, Lá menor, Ré maior, Sol maior. Então vai ficar mais Sol, Sol, Mi, Lá, Ré, Sol. Não sei se ficou confuso, eu vou fazer de novo. Mais, Sol, Mi, Lá, Ré, Sol. O que eu faço aqui na mão direita, que é a mão do ritmo? Eu vou passando pelos agrôs, só dar a rateada para baixo. Sol, Mi, Lá, Ré, Sol. Eu ainda aconselho, se você quiser fazer bonito, eu costumo fazer isso. Quando eu termino no Sol, eu dou um ataque para o Dó. Ó. E, Ré, Ré, Sol. Para ficar bonito. Na aula de hoje, não é tão simplificada. Eu estou mostrando uma forma da gente sair do basicão. Para você que já toca o básico ou que está começando e que talvez aprendeu em algum vídeo tocar a música de duas formas, você olha, às vezes, alguns músicos fazendo um negócio bonito. Parece que aquele negócio é muito complicado, mas é possível você também conseguir fazer. É só a gente ter determinação, ter força de vontade e a gente priorizar aquele momento para estudar. Se você tem dificuldade de mudar rápido, você olha, assim, a gente fazendo, parece que é muito fácil. Mas todo mundo que faz, usa uma técnica bonita, ela também começou lá de baixo. Ela começou praticando, ela teve dificuldade como eu também tive. Né? E eu também, às vezes, eu olho alguns músicos fazendo, assim, uns arranjos. Nossa, que coisa linda. Mas depois eu começo a praticar em casa, vou treinando e também aplico na igreja e fica bonito. E tudo que a gente pode acrescentar dentro do design que a gente já faz, né? Da execução do nosso trabalho, que é tocar na igreja. Se tem uma coisa nova, uma técnica diferente que vai ficar bonita, que vai agregar para você aplicar, isso é válido. Eu acredito que Deus recebe. Tudo que a gente usa com o objetivo de enaltecer o nome do Senhor, de dar o nosso melhor, para fazer melhor, com a intenção de adorar a Deus, Deus recebe. E você, cada vez mais, vai poder se doar e fazer sempre melhor. Então, eu espero que essa aula tenha sido útil para você. Se foi útil, compartilha com alguém, porque vai estar ajudando no nosso trabalho também. A gente precisa aí que mais pessoas possam estar se identificando com a nossa didática, utilizando a nossa aula como uma ferramenta missionária e uma ferramenta de adoração ao Senhor. E também terapêutica. Então, fiquem todos com Deus e até a nossa próxima aula. Em nome de Jesus. Tchau, tchau. 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 Tchau.